O governo anunciou o aumento do valor das bolsas de fomento tecnológico e extensão inovadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Repórter Beatriz Maffredini traz as últimas informações. Esse reajuste deve beneficiar quantos pesquisadores? Quais são as informações? Beatriz. Tiago, o reajuste deve beneficiar 6.500 pesquisadores de oito modalidades do CNPq. O anúncio foi feito ontem pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E esses valores podem chegar, esses aumentos, podem chegar até 95% do que recebem atualmente. A notícia para esses pesquisadores é que os novos valores já reajustados, eles começam a valer já a partir do mês que vem. Então, no pagamento do mês de agosto, já tem esse reajuste. De acordo com o governo federal, o impacto no orçamento é de 202 milhões de reais. E esse orçamento, ele está tirando recursos do próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do CNPq, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e também de instituições parceiras que tentam incentivar essas modalidades de pesquisa. Pois é, um detalhe importante para incentivar a pesquisa no Brasil, Beatriz Mafredini, você volta daqui a pouco e em instantes, ainda nesta edição do Jornal da Manhã, mais destaques de Brasília, as articulações do Congresso Nacional, 7 e 19.